É isso aí, bom, está funcionando, ei, ei, sim, vou começar aqui, isso é um repertório clássico hoje, né, dia das morabandas, então vou começar do jeito que eu sempre começo ao vivo aí. E aí, eu vou começar do jeito que eu sempre começo ao vivo, e aí, eu vou começar do streaming, em honor of the International World Day of the One Man Bands. Valeu todo mundo, valeu cada um dos morabandas que estão participando aí, valeu todo mundo que está assistindo, sorte de ser Blue Dog, diretamente para o sol aqui em São Paulo. E aí, eu vou começar do jeito que você está assistindo, e aí, eu vou começar do jeito que você está assistindo, já comecei bem, estou estourando uma cordinha aí, é isso aí, para variar, extremo. Bom, é isso aí, valeu todo mundo, cortei a música aí antes do fim, mas vamos para o próximo aí, Ajeitei aqui a bagger antes de começar, sabia né, que ia dar merda. Certeza que no dia das morabandas vai, vai quebrar umas cordas, vai quebrar umas coisas, mas vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Valeu galera. Vamos lá voltar com a Beggar. Ver se tá funcionando tudo certinho. Mais uma aí. Mais uma não. Mais duas né. Acho que dá tempo. Sim. Dez minutos. Então essa aqui é uma homenagem pra Sherry. Que não pôde participar hoje. Essa música eu fiz na presença dela aí. Chama I Need a Dress. Yeah. Yeah. Aliás. Todas as músicas... Todas as músicas que eu tô tocando hoje. Então disco novo. É... Esse aqui. Disquinho novo aí. Road Rags. Tá disponível no Bandcamp. Dia 1º de maio. Vendas aí todos pros artistas da proposta. E... Também tem... Merchandise aí que... Tá feito pra turnê, né? Disponível. Quem quiser... Só me inscrever. Tem camiseta. Tem... Tem CD. Tem adesivo. Tem bottom. Tem tudo, né? Tem muito bagulho aí. Então... Quem quiser eu tô entregando. All over the country. Isso aí. Tenta aqui. Tenta aqui. Tenta aqui. Vou sure you down. Bang, 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 girl. Tenta aqui. Tenta aqui. Tenta aqui. O que é isso? 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 Oh Yee! Yee! Oh Yee! Yee! Oh Yee! 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 Mas sim! E aí Yee! 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 Oh Nae! Eu amo pra você, eu amo no meu casal de Gamer Alright! Muito obrigado a todos os monobandos que participaram de mais estes Dito Nacional dos monobandos. Muito obrigado a todos os monobandos. Muito obrigado a todos os monobandos que participaram de mais estes Dito Nacional dos monobandos. Muito obrigado a todos os 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 monobandos. Todos os monobandos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os monobandos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os monobandos. 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 Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.